Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim! Então sejam bem-vindos mais uma vez ao canal! Haha, dinossauro animal! Nossa, olha só quantos dinossauros coloridos tem aqui na lama, pessoal! Opa, tem ovos de dinossauros coloridos também! Haha, que legal, hein? E vocês sabem por que essas mamães dinossauros estão olhando pra mim, pessoal? É porque elas querem minha ajuda! É, porque os bebês delas estão prestes a nascer! Eles já vão nascer, então eu vou ajudar elas, tá bom? Mas primeiro, como sempre, né? Eu preciso tirar todos esses dinossauros curiosos daqui, pessoal! Porque as mamães precisam de espaço pros filhotinhos delas nascerem! Esse dinossauro aqui é um giganotossauro verde! Eu vou deixar todos esses dinossauros aqui, pessoal! Porque daqui eles vão conseguir ver os ovinhos quebrando e os bebês nascendo! Esse dinossauro aqui é um carnotauro rosa! Esse dinossauro aqui é um parque rosa! Esse dinossauro aqui é um agostinho amarelo! Opa, tem uma lista preta bem bonita também! Esse dinossauro aqui é um tarbossauro vermelho! Esse dinossauro aqui é um diplodopo azul de três cabeças! Uau! Esse dinossauro aqui é um huayangossauro amarelo! Amarelo e verde! Ah, prontinho! Tiramos o último dinossauro, pessoal! Agora nós vamos ver esses bebês nascendo! E o primeiro ovinho que eu vou abrir é o da mamãe estegossauro! Ah, com licença, mamãe estegossauro! Deixa eu abrir esse ovinho pro filhotinho nascer, tá bom? Opa, peraí que eu tenho que abrir com cuidado, pessoal! Pra não machucar o dinossaurinho! Esse aqui é um ovinho roxo! Opa, estou conseguindo! Ah, abri! Minha nossa! Não é um filhotinho só, pessoal! São três! Ah, mamãe estegossauro vai ficar bem feliz! E olha só como ele é lindinho! É um estegossaurinho laranja! Aqui, mamãe, seu filhotinho! Agora deixa eu pegar o outro filhotinho! Olha só o outro filhotinho como é lindinho também, pessoal! Ele é verde e amarelo! Nossa, ele é muito fofinho! Aí, mamãe estegossauro! Mais um filhotinho pra você! Agora vamos ver o próximo! Nossa, que lindo! Esse aqui é marronzinho, tem umas listrinhas pretas e um pouquinho de amarelo também! Nossa, pessoal! Ela está muito feliz! Olha, são três filhotinhos! Ah, nem um ovo só! Agora chegou a vez de abrir o ovinho da mamãe espinossauro! Ah, com licença, mamãe espinossauro! Esse aqui é um ovinho amarelo! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, vai ser agora! Uau! Minha nossa! São três filhotinhos também, pessoal! Nossa, olha só! Opa! Desculpa, bichinho! Olha só, pessoal! Ele é muito lindinho! Ele é laranjinha e marrom também, por causa que ele caiu na lama, né? Aqui, mamãe espinossauro! Seu filhotinho! Ah, espera aí que tem mais dois, tá bom? Uau! Olha só, pessoal! Agora é um filhotinho verde e amarelo! Nossa, que legal, hein? Ah, mamãe espinossauro não está nem acreditando, pessoal! Ela pensou que era um filhotinho só e são três! E agora é essezinho aqui, ó! Olha só que legalzinho! Ele também é laranja, mas é mais fraquinho a cor! Aí, mamãe espinossauro! Três filhotinhos pra você e um ovo só! E agora é a vez de abrir o ovinho da mamãe Triceratops! Ah, com licença, mamãe Triceratops! E a cor do ovinho da mamãe Triceratops é verde! Ah, pera aí! Deixa eu ver aqui! Tem que ser com calma, pessoal! Pra não quebrar e machucar os filhotinhos! Ah, pera aí! E é agora! Uau! Eu não acredito! Mais três filhotinhos e um ovo só, pessoal! Nossa, isso é muito legal! Ah, mamãe Triceratops está muito feliz! Olha só que filhotinho fofinho, pessoal! A cor dele também é naranja! Toma, mamãe Triceratops, seu filhotinho! E agora olha só esse que fofinho, pessoal! A cor dele é roxa e amarelo! Ah, ele é muito bonitinho, não é mesmo? Ah, mais um filhotinho pra você, mamãe Triceratops! E esse aqui é o último! Nossa, que legal! A cor dele é azul e beijo! Uau! Olha só, mamãe Triceratops está muito feliz! E agora eu vou abrir o ovinho da mamãe Apatossauro! Ah, com licença, mamãe Apatossauro! E o ovinho da mamãe Apatossauro é azul! Ah, pera aí que eu tenho que abrir com cuidado, pessoal! E é agora! Ah, não acredito também! Três filhotinhos, pessoal! Uau! Ah, eu acho que é por isso que elas pediram minha ajuda! Eu acho que elas já estavam imaginando que seriam três, hein? Olha como esse Apatossaurinho é lindinho! Ele é verde e branco! Toma, mamãe Apatossauro, seu filhotinho! Nossa! Esse outro aqui é cinza e amarelinho! Ah, eles são muito lindos, pessoal! Olha aqui, mamãe Apatossauro! Mais outro! Nossa, esse aqui também é verdinho! Só que ele tem menos cor verde! Nossa, eles são muito lindos! Olha só, mamãe Apatossauro! Três filhotinhos pra você também! E agora eu vou abrir um ovão! É isso mesmo! Um ovo gigante! Ah, da mamãe T-Rex, pessoal! Ela também é gigante, não é mesmo? Opa! Ah, que isso! Ai, minha nossa! Ele está muito preso na lama, pessoal! Eu não estou conseguindo puxar! Nossa! Ai, pessoal! Eu acho que eu não vou conseguir! Quer saber? Eu vou lavar esses filhotinhos e tirar essas mamães daqui aí depois eu volto pra abrir ele, tá bom? E três filhotinhos de estegossauro! E essa aqui é a mamãe estegossauro! E três filhotinhos de espinossauro! E essa aqui é a mamãe espinossauro! E três filhotinhos de triceratops! E essa aqui é a mamãe triceratops! E três filhotinhos de apatossauro! E essa aqui é a mamãe apatossauro! E agora sim, vamos abrir o ovinho da mamãe T-Rex! Opa! Ah, o que é isso? Mamãe T-Rex, cadê o ovinho? Ela não quer deixar, pessoal! Ah, por favor, mamãe! Deixa! Eu vou te dar um carinho! Ah, deixa! Deixa eu abrir pra você ver como são seus filhotinhos! Eu não vou pegar eles pra mim não, tá bom? Ah, ela vai deixar, pessoal! Uau, olha só! Já abriu sozinho, pessoal! São três filhotinhos também! Olha só que lindinho esse filhotinho de tiranossauro Rex! Ai, minha nossa! Ah, podem dizer! Ele é bem fofinho, né? Aqui, mamãe T-Rex! Seu filhotinho! Agora eu vou pegar o outro filhotinho! Nossa! Olha só que legal! Esse aqui é um filhotinho vermelho! Ah, mamãe T-Rex está muito feliz! E agora eu vou pegar o último filhotinho! Nossa, olha como ele se mexe! Uau! Olha só que legal! Esse aqui é um filhotinho amarelo e laranja! Ai, são muito bonitos, né, pessoal? Pronto, mamãe T-Rex! Tá aí, ó, seus três filhotinhos! Ah, quer que eu lavo eles também? Ah, então eu vou lavar, tá bom? E aqui estão os três filhotinhos de tiranossauro Rex! E essa aqui é uma mamãe gigante, pessoal! E essa aqui é uma mamãe gigante! É uma mamãe T-Rex! E sai da frente que ela atropela tudo! Ela é muito grandona! Ah, prontinho, pessoal! Eu consegui abrir todos os ovinhos das mamães! E elas estão bem felizes! E eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero vocês amanhã, hein? Não esquece não, é o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal!